Música Olá, esta é a Passadeira Vermelha a partir de Washington DC. Eu sou Maida de La Salette e trago as últimas e as melhores das celebridades do cinema, da televisão, da música, moda e muito mais. A noite da edição 70 dos Prémios Emmy foi fantástica em todas as perspetivas. Nos estilos, a atriz Tiffany Haddish, estonteante num vestido arco-íris. Jessica Biel optou por um vestido branco, sem alças, assinado por Ralph and Russo. E Tracy Zellie Ross foi irreverente num vestido cor-de-rosa pomposo de Valentino. Scarlett Johansson, chique como sempre num vestido branco super decotado. Sobre os vencedores, vale a pena lembrar que Bill Hader ganhou o ator principal pela série de comédia em Barry. E Rachel Brosnahan ganhou o atriz principal pela série de comédia The Marvelous Mrs. Maisel. Game of Thrones foi a melhor série de drama e o programa satírico Saturday Night Live levou o Emmy para melhor conjunto de segmentos diversos num programa de televisão. Mas o melhor da noite? O inesquecível. Acho que todos concordamos que foi o pedido de casamento do realizador Glenn Lice à sua namorada, Jan Svensson. Com certeza bateu o recorde do maior número de gente famosa no seu pedido. Do maravilhástico para o fabulástico. Continuemos com este jogo de palavras para falarmos do desfile de moda de Rihanna, da sua linha Savage X Fenty, na Semana da Moda de Nova Iorque. O carimbo foi diversidade, com mulheres de todas as formas, feitios e nacionalidades a desfilar em todo o tipo de lingerie. A passarela contou com as irmãs Gigi e Beladid e com o modelo Slick Woods, que estava em trabalho de parto enquanto desfilava. Os paramédicos foram chamados assim que ela foi para os bastidores e levaram-na para o hospital, onde ela deu à luz a um rapaz. A modelo publicou uma foto no Instagram depois desta aventura com uma lição muito simples, que ela pode fazer o que quiser, independentemente da sua condição física. Sabias que a Semana da Moda é a maior fonte de rendimento da cidade de Nova Iorque? A correspondente Laura Sepúveda tem esta reportagem para nós. Uma vez por ano, a Semana da Moda proporciona aos estilistas um palco global, onde podem mostrar o seu trabalho e, quem sabe, atrair clientes de prestígio. Centenas delas concentram-se na cidade de Nova Iorque e gastam de forma exuberante. É uma indústria que tem muito impacto na economia local, porque traz cerca de 900 milhões de dólares por ano. E o evento não beneficia apenas as pessoas envolvidas na indústria. Muito desse dinheiro diverge para outras partes da economia local. Desde modelos, restaurantes, estilistas, fabricantes e até agentes imobiliários beneficiam de tudo o que está relacionado com a indústria aqui em Nova Iorque. Fazer parte deste evento requer uma grande rede de contatos e um grande odiçamento. Se estilistas querem vir e mostrar as suas criações no New York Fashion Week, devem estar preparados para gastar pelo menos 200 mil dólares. E isso é apenas o início, diz a Albânia, porque o custo de alugar um stand e contratar pessoal, maquilhadoras e por aí fora, não é pré-determinado e pode facilmente aumentar, se o show deste ano for especialmente popular. Alguns especialistas acreditam que a Semana da Moda deste ano pode ter gerado mais dinheiro do que eventos desportivos como o US Open, a Maratona de Nova Iorque ou mesmo o Super Bowl de 2014. The Black Panther, a Mulher Maravilha, milhares de fãs de banda desenhada vestiram-se a rigor para a primeira Comic-Con África. A chegada da Comic-Con a Joanesburgo coincide com o grande impulso dos serviços Netflix e Naspers Show Max para expandir e capitalizar o interesse dos fãs do continente por banda desenhada e filmes de Hollywood e, claro, ficção científica. A Diana Grande está pronta para seguir em frente depois do incidente que chamou a atenção do país inteiro. Numa altura em que o movimento Me Too mantém a sua força, milhões viram em direto um bispo agarrar a Diana Grande de forma inapropriada em palco nas cerimónias fúnebres de Arita Franklin. A cantora decidiu fazer nada em relação ao bispo e deixar o episódio passar. Falando em Me Too, o ator Sean Penn disse em entrevista ao USA Today Show que desconfia do movimento. Penn diz que o movimento Me Too está aqui para dividir homens e mulheres e que é demasiado preto e branco, acrescentando que em muitas coisas, muito importantes, é bom abrandar. O movimento contra o assédio sexual forçou a saída de cena de muitos líderes da indústria do entretenimento, incluindo o ex-produtor de Hollywood, Harvey Weinstein. Lady Gaga levou o seu filme A Star Is Born ao Festival de Cinema de Toronto, onde ela falou sobre ter sofrido bullying quando era miúda. When I was younger, I was so insecure, and I was bullied in school, and I didn't believe in myself, but when I turned 19, I decided that I wanted to be a musician, and I hit the ground running, and I was pounding the pavement in New York City, banging on every door to get a job, to sing anywhere that I could, and the difference is that Ali, in this film, she has completely given up on herself, and it is Jack's belief in her and his love for her that brings her to life. No filme, cuja estreia está marcada para o próximo mês aqui nos Estados Unidos, Gaga é uma cantora e compositora insegura que conhece Jackson Maine, Bradley Cooper. Maine é um cantor bastante conhecido que a ajuda a lançar a sua carreira. Gaga disse à revista Variety que viu a sua versão jovem no papel que ela representou e que lhe assentou que nem uma luva. Taylor Swift é outra super estrela que não para de brilhar e também não para de fazer história. Numa publicação de Instagram, a cantora pop reivindicou um record, o maior número de fãs num concerto no estádio Lucas Oil em Indianapolis. E para celebrar, Taylor Swift dançou a noite toda. Esta semana, a grande reportagem da Passadeira Vermelha foca-se na cultura de dança da República Democrática do Congo. Movimentos muito típicos tornaram a forma de dançar congolesa muito famosa, mas muitos artistas estão a focar-se em estilos mais antigos. Ballet Grand Dancer é um grupo baseado em Kinshasa, formado em 2011, para preservar danças tradicionais de grupos étnicos do Congo. Esta reportagem é da nossa colega Shika Odua. Uma contração dos quadris, um bater com o pé e braços harmoniosos sincronizam com o ritmo vibrante. Esta é a dança tradicional congolesa e todas as semanas, estes artistas encontram-se aqui num esforço para preservá-la. Claro que temos de a proteger. Devemos sempre preservar as nossas tradições. Em cada tribo, as mensagens eram enviadas através da dança. Nós, como artistas tradicionais, cuidamos das nossas tradições. É importante para a vida das nossas tribos. Uma contração dos quadris, um bater com o pé e braços harmoniosos sincronizam com o ritmo vibrante. Esta é a dança tradicional congolesa e todas as semanas, estes artistas encontram-se aqui num esforço para preservá-la. Jukunzeza lidera os dançarinos. Eles atravessam o país representando cerca de 200 grupos étnicos. Eles aperfeiçoaram as suas danças tradicionais, mas é uma arte que não tem muita atenção. Ifali Ipupá, uma das estrelas do Sukuz, do Congo Democrático atualmente, levou a dança para outro nível. Os seus vídeos e concertos marcam as tendências nas ruas. Mas Abigail Pembá, de 20 anos, diz que a dança tradicional é a sua prioridade. Ela concentra-se na preparação do seu corpo para movimentos acrobáticos. Para ela, é mais do que uma simples dança. É a nossa herança. A minha também é uma dançarina. É dança. O balé Arumbaya Ndendeli leva a dança tradicional para o nível de arte de alta performance. O grupo está sediado em Kinshasa e conjuga fortes elementos visuais com coreografia intrincada. Zeza e o seu balé grande dançor esperam fazer o mesmo ou mais ainda. Ir o mais longe possível. A países ocidentais, a muitos outros países. Não apenas o Congo. Assinar vários contratos. Atuar aqui e ali, em grandes salas. Já falamos de prémios, música e dança. Está na hora de falarmos de cinema. Há rumores de que a Warner Bros. está já a contemplar uma direção diferente em relação ao filme Super Homem, desistindo de Henry Cavill para Michael B. Jordan. A palavra está a espalhar-se, mas de acordo com a Deadline, a Warner Bros. diz que ainda não está nada decidido, reiterando a boa relação e respeito que têm com o atual Super Homem, Henry Cavill. E enquanto não há novo Super Homem, a Warner Bros. tem como prioridade o novo filme da Super Mulher. Para os fãs de fotografia, esta série Picture Africa tem mais um episódio, desta vez com um fotógrafo senegalês, cujos trabalhos já chamou a atenção de França, África Ocidental e até aqui os Estados Unidos. Esta é a entrevista de Betty Ayub. O meu nome é Alun B, sou do Senegal e sou fotógrafo e arquiteto, mas gosto de me chamar artista. A minha arte tem muito a ver com as pessoas e eu gosto de falar em nuances e em contrastes. Com Antónimo, eu queria mesmo atacar alguns problemas contemporâneos que temos no mundo e acrescentar um pouco de humor nisso. Em Edification, eu quis que viesse de meu coração, queria ser extremamente otimista, bem como luminoso. Nesta fotografia, o mais velho aconselha a jovem e ela está, de facto, a prestar atenção. Estou a tentar mostrar a verdadeira imagem de África e acredito que, para que isso aconteça, tenho que ser eu mesmo, honesto, com o que mostro, o que eu represento. Há uma fotografia em Edification chamada Salto para a Fé, que é um espírito que tem uma máscara, uma máscara tradicional, e depois tens o miúdo com uma máscara contemporânea. É esse o contraste entre o moderno e o tradicional. Acho que a mensagem que estou a tentar passar é que precisamos de ambos. Um não pode estar sem o outro. Estão sempre ligados. O que me inspirou a criar o empowerment of the women of Africa foi o facto de que estava cansado de ver as mesmas imagens de África. Por isso, quis mostrar a essas mulheres, que são fortes, e iria tratá-las da mesma forma que a revista Time exibe a publicação Homem do Ano. Aliás, eu queria impulsionar o conceito de fotografia para algo avançado. Estamos a mudar a história, estamos a mudar as percepções, ao mostrar a reflexão dos nossos tempos. Esta semana teve outra grande revelação. A vida inteira dissemos mal o nome da mulher de John Legend, Chrissy Teigen. Embora meio mundo dissesse Teigen, na realidade é mesmo Teigen. E este vídeo no Twitter é a prova disso. Esta semana, A Passadeira Vermelha termina com um novo trailer, o regresso de Mary Poppins. O filme clássico da Disney de 1964 conta agora com Emily Blunt e Lin-Manuel Miranda. Obrigada pela companhia. Deixa-nos um comentário na nossa página de Facebook ou de Instagram. Basta escrever Voa Português e tenha um ótimo fim de semana.